Numa cimeira crucial, os líderes da União Europeia tentam chegar a acordo sobre o orçamento de investimentos no bloco para os próximos sete anos. A saída do Reino Unido levou à perda de um grande contribuinte e há países que querem cortar nalguns fundos. O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, tem liderado o chamado Grupo Amigos da Coesão, que está contra esses cortes e é o nosso convidado. Sr. Primeiro-Ministro, bem-vindo à Euronews. Muito obrigado. Começo por perguntar sobre a mais recente proposta em cima da mesa, que é um orçamento ligeiramente inferior ao anterior, que prevê cortes na política agrícola comum, nos fundos de coesão, para ter mais dinheiro para temas como a migração ou a defesa, por exemplo. Como é que pensa refutar essa proposta e ter o apoio, nomeadamente da Alemanha e da França, que são os países que mais contribuem? Bom, eu acho que esta proposta é má a diversos títulos. É má porque não corresponde às necessidades globais de financiamento, identificadas pela Comissão e pelo Parlamento Europeu. Parece esquecer que é o Parlamento Europeu que no final vai ter a palavra decisiva porque tem que aprovar ou rejeitar e há uma posição dos quatro maiores grupos políticos, dizendo que a Europa tem que ter um orçamento à dimensão das ambições que expressou na sua agenda estratégica, porque não podemos continuar a prometer demais aos europeus e a entregar de menos aos europeus. E onde são muito claros em que a política de coesão e a política agrícola comum não devem sofrer qualquer redução. E não devem sofrer porque são políticas fundamentais não só à identidade da União, para aproximar a União Europeia do dia-a-dia dos cidadãos, mas também porque são fundamentais para dois dos maiores desafios que a Europa tem pela frente, a transição para a sociedade digital e a transição climática. Nenhuma destas transições é possível sem maior coesão e sem boa política de coesão e sem uma boa política agrícola. Mencionou o papel do Parlamento Europeu, que tem pedido um orçamento expansionista e que ameaça utilizar o seu poder de veto. O presidente David Sassoli tem sido relativamente claro. Está preocupado que possa haver um grande atraso na aprovação final deste orçamento que põe em causa, programas que já estão em curso e como é que espera que os seus colegas no Conselho possam chegar a esse valor que o Parlamento pretende? É importante para a economia europeia não acrescentar mais fatores de incerteza. E portanto temos um acordo o mais rapidamente possível, não só no Conselho, mas também com o Parlamento Europeu. É evidente que a pressa nem sempre é boa conselheira e entre um mau acordo e um acordo apressado, mais vale trabalharmos para ter um bom acordo. Mas há aqui uma questão também de entendimento do que é importante para o futuro da economia e dos cidadãos. porque a Comissão defende investimentos em áreas inovadoras, a ecologia, a ciência, o digital, a reconversão da força laboral. É isso que tornará a Europa mais competitiva face aos Estados Unidos, por exemplo, e à China e não tantas chamadas políticas tradicionais? Mas é que não há essa contradição entre políticas tradicionais e políticas novas. Quanto à agenda estratégica, há um acordo total. Ela foi apresentada pela Comissão, foi aprovada pelo Conselho, foi aprovada pelo Parlamento Europeu. E o conjunto de instrumentos financeiros têm de concorrer para esse objetivo. Ora, transição para a sociedade digital, fundamental. Transição para a sociedade digital implica maior investimento em ciência, seguramente. Mas implica também maior investimento na qualificação das pessoas, para que ninguém fique para trás neste processo de transição. Ora, esse investimento nas pessoas está abrangido no âmbito da política de coesão. Alterações climáticas. Alterações climáticas, existe designadamente um grande investimento na preservação da paisagem, de termos uma agricultura mais sustentável, de termos a proteção de um sumidor fundamental do CO2, como é a floresta, e tudo isto requer política agrícola. O Sr. Primeiro-Ministro é um dos grandes impulsionadores de um orçamento próprio para os 19 países da Zona Euro. É uma espécie de almofada contra novas crises e também para fazer a reforma. Acha que estes 19 mil milhões de euros que estão previstos, se não me engano, são suficientes e como é que deveriam ser usados? São claramente insuficientes, mas são um primeiro passo. É preciso agora tratar, neste momento, de criar as condições para que, se um dia a crise chegar, nós tínhamos melhores condições. Um orçamento da Zona Euro, que reforça a convergência, é absolutamente essencial. Como sabemos, a moeda única tem efeitos muito assimétricos nas diferentes economias. Há economias onde contribuiu para a sua comitividade, há economias onde prejudicou a sua comitividade. Portugal teve essa experiência. Felizmente, desde 2017 conseguimos virar a página e voltámos a convergir com a União Europeia e, portanto, investir na qualificação das pessoas, investir na modernização do tecido empresarial, investir na internacionalização da nossa economia é fundamental para que nós possamos convergir. A crise de um país da Zona Euro afeta todos. Falemos um pouco agora das receitas. Estão previstas novas fontes de receita, taxas sobretudo ligadas a atividades ecológicas ou do Pacto Verde, as atividades com altas emissões poluentes, os plásticos não reciclados, por exemplo. Não seria necessário ser mais ousado e, por exemplo, taxas no setor digital, nas transações financeiras, que geram receitas milionárias. Eu acho que claramente é necessário, sobretudo porque as taxas ambientais são taxas que, tendencialmente, deverão ir reduzindo nas suas receitas. Porque conforme formos melhorando e cumprindo as nossas metas para a redução do CO2, menos taxas devemos cobrar sobre o CO2. Nós temos que diversificar. Hoje há um conjunto de atividades que se espaçam, que se desenvolvem num espaço transnacional e onde cada Estado-membro tem uma enorme dificuldade em taxar por si próprio essas atividades. E a não taxação é uma enorme concorrência desleal para todas as pequenas e médias empresas, sobretudo, mas também para as grandes empresas que têm a sua atividade territorializada. O espaço adequado para a taxação dessas atividades económicas é naturalmente o espaço europeu e essa devia ser e podia ser uma boa receita nova da União Europeia. Está prevista a inclusão de uma nova regra relacionada com o respeito pelo Estado de Direito. Alguns governos de países incumpridores poderão perder fundos. Há países amigos da coesão, a Hungria, a Polónia, que contestam muito esta regra. Pensa que pode ser útil, está de acordo ou vai bloquear o consenso? A regra do Estado de Direito está inscrita no tratado e é um valor essencial da União Europeia. Não pode haver países da União Europeia que não respeite o princípio do Estado de Direito. Agora, esse princípio, precisamente pela sua importância, não pode ser aplicado exclusivamente quando estamos a falar de orçamento. Esse princípio tem que ser aplicado de um modo geral à participação de cada Estado-membro na União Europeia. Se há um Estado que não cumpre as regras da União Europeia, é essa a questão que tem que ser colocada. Discuti-la a propósito do orçamento dá sempre um bocado aquela ideia de que o que estamos a defender não é o valor do Estado de Direito, mas simplesmente a querer invocar o Estado de Direito como pretexto para dispender menos com a nossa União. E aquilo que nós temos de compreender é que quem acredita na União Europeia tem que investir na União Europeia. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Muito obrigada.